...os aspectos especiais do nosso Deus, que o Senhor, Ele, em parte, Ele é cognizível, eu queria que você falasse isso, eu acho melhor, em parte Ele é cognizível, mas essa cognizividade do Deus, ou seja, Deus, Ele se faz conhecer, é vontade de Deus fazer conhecer o homem e a humanidade, mas sabemos que, por Ele ser Deus, é impossível que conheçamos o Senhor de uma totalidade, por isso que Ele é também incognizível, mas queridos irmãos, a nossa introdução fala de um tema muito interessante, queremos ficar um pouco aqui, nesta primeira real, aprenderemos acerca de Deus, apresentando alguns argumentos que evidenciam a sua existência e contumando que este Deus, que este Deus deseja que o conheçamos, você está aqui com o número 100, vai ser que o número 3, conheçamos e consigamos reconhecer o Senhor, é desejo de Deus se fazer conhecimento, devemos compreender que Deus, Ele é transcendente, ou seja, Ele é superior a tudo e a todos, Ele está acima de tudo e de todos, Ele está em uma posição que jamais a criatura, ela se tornará criatura, ela se tornará criatura, porque Ele é transcendente, certa vez Lúcifer queria chegar a este destapos, se tornar semelhante ao Altíssimo, mas Ele foi derrotado, porque Deus, Ele está acima, e acima dEle não há outro, mas queridos irmãos, o que movem, o que nos chama a atenção e alegra a nossa alma, é que apesar que este Deus que servimos, Ele se transcendente, Ele está acima de tudo e acima de todos, ao mesmo tempo Ele é imaneiro, e o que é a imandência de Deus, se não for, se não for a presença de Deus no meio de sua criatividade, certo que nós, que os irmãos conhecem, chamados Aristóteles, em suas meditações, ele começou a meditar no universo, ele passou a entender que aquilo não era obra de um acaso, e ele disse, olha, não pode ser, tudo isso é movido por um autor, mas a grande que ele falasse dessa afirmação do autor, a grande, a verdade, não é que Aristóteles fala nessa afirmação, é que ele não diz que Deus simplesmente é um motor, ele diz que Deus é um motor imóvel, ou seja, um motor está parado, ou seja, nessa premissa entendemos que Deus tinha criado o motor imóvel, ou seja, se ele é um motor imóvel, ele deu a partida mas ele é um motor imóvel, ele é estado, mas queridos Aristóteles, ele estava errado graças a Deus, porque ele não é um motor imóvel, ele não criou e abandonou a criatura, ele criou, mas se relaciona com a criatura, ele é transcendente, mas com a sua imanência, ele se faz conhecido no meio do seu queridos irmãos, temos dois versículos que atestam essa verdade, se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 21, versículo 57, que interessante, falando da transcendência e da imanência de Deus, porque assim diz o alto e o sobrinho que habita na eternidade, ou seja, ele habita aonde? Na eternidade, ele não habita no tempo, ele é atemporal, ele está fora do tempo, ele é eterno, não tem começo nem fim, e cujo nome é o que? Santo, em um alto e santo lugar, habito, agora veja o que foi interessante, e se alegre comigo, e veja como nosso Deus se me é extraordinário, e também com o contrito e abatido de Espírito, não é porque ele é transcendente que ele deixa de se relacionar com o homem, se você abrir a sua Bíblia, no salmo de número 113, é muito interessante esse salmo, salmo de número 113, versículo de número 56, veja que coisa interessante, quem é como o Senhor nosso Deus, que habita aonde? Aonde uma cidade? Nas alturas, ele está acima, nas alturas, veja o 6, agora veja que coisa interessante, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, ele aplica nas alturas, mas ele se curva, e esse se curvar de Deus, para ver o que está acontecendo nos céus e na terra, olha, nessa premissa eu posso dizer uma seguida afirmação, ele se preocupa na história da humanidade, ele se preocupa de tal forma, que ele chega ao ponto de interver na história da humanidade, e essa verdade testifica mais uma vez, que ele nunca, nem vai perder as regras, o controle da humanidade, o controle da história, porque ele se curva, ele se importa com o que acontece na terra, ele vê todas as coisas, e veja que coisa interessante, e se ele se importa com a história, podemos afirmar, que ele se importa com a nossa história, e ele se importa de tal forma, que muitas vezes, ele intervém na vida diretamente do homem, é o que diz o versículo 7, que do pó levanta o pequeno, e do monturo é que nenhum necessitado, para o fazer acertar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, Deus se preocupa com a nossa história, Deus se preocupa com a nossa história, porque ele é imanente, Ele é Deus presente, no meio da sua reação, queridos irmãos, o primeiro toque da nossa lição diz Deus, e o que falar com Deus, mas chama a atenção, porque o comentarista começa com os nomes de Deus, e faz o necessário, mais uma vez falar, já falamos isso diversas vezes, que o nome de Deus, para a cultura hebraica, nunca foi só, a questão de identificação pessoal, não é para diferenciar não, não é assim, o nome, nessa cultura que falamos, fala, revela o caráter da pessoa, por exemplo, quando a gente abre a nossa língua, primeiro dia das crônicas, capítulo 1 é 4, versículo 1 é 9, versículo 1 é 10, encontramos a história de Jabez, e a palavra de Deus nos diz, que Jabez, a sua mãe, teve condores, o momento do bato foi no ovo, e por isso ela colocou o seu nome Jabez, porque condores o deu a luz, o nome Jabez, ou seja, o nome Jabez, significa novo, sofrimento, e isso influenciará no futuro dessa pessoa, mas claro, Jabez seria a maior intercessão, porque ele não falou do Jesus, mas podemos citar um exemplo, do filho de Jabó, quando nasce o seu filho mais novo, Benjamin, queriam colocar por conta da morte da sua esposa, é o nome dele Benônio, que significa filho da minha dor, mas Jabez disse, não, não será Benônio, será Benjamin, filho da minha testa, filho da minha mão direita, isso nos revela que o nome está muito ligado ao caráter, e quando nós encontramos o nome de Deus, encontramos vários nomes que revelam o caráter de Deus, revelado nas Sagradas Escrituras, e aqui temos basicamente Deus, não é, que é o hebraico, Helorim, do grego Zeus, e do latim Deus, e eu acho interessante, e eu acho bastante importante frisar, a questão do nome Helorim, ou seja, porque revela algo especial para Deus, e se estamos falando de Deus, eu não posso deixar de falar da viridade de Deus, e esse nome Helorim, ele é um substantivo, mas ele é um substantivo na forma plural, que indica uma pluralidade de pessoas, o nome Helorim, e encontramos Helorim no capítulo de número 1º do livro de Gênesis, e o versículo de número 1º, mas o que me chama a atenção é a construção verbal, a construção da frase que está dentro desse nome Helorim, por exemplo, em Gênesis 1º, versículo 1º, encontramos Bereshe, Bará, Helorim, Bará, Helorim, e esse Bará, em hebraico, é criar, e eu acho interessante, se o substantivo está no plural, a lógica é que o verbo da ação vem no plural também, mas o verbo vem no singular, e isso só acontece quando fala de Deus, quando fala da trindade divina, porque esse nome Helorim também é usado outras vezes para determinar, por exemplo, Deus, esses estranhos, Deus, mas sempre o verbo é utilizado no plural, mas no caso específico de Deus, quando quer falar que Deus, ele é o deus trino, usa-se Helorim, que é o substantivo na forma plural, mas o verbo que vem seguida, ele é na forma singular, Bará, Criá, ou seja, revela a trindade divina, desde o capítulo de número 1º do livro de Gênesis, ou seja, Helorim, a trindade santa, o deus trino, foi quem criou os céus e a terra, ele é o deus criador de todas as coisas, ele é o deus supremo e absoluto, infinito por excelência, Deus não foi criado, ele é a razão primeira e a última de tudo quanto existe, Deus não foi criado, ninguém criou o deus, ele simplesmente existe, ele é eterno, ele é a primeira causa, por isso é tudo assim que diz na filosofia, ele é a primeira causa, e ele também é a última, nós olhamos o que está escrito no capítulo de número 1º do livro do Apocalipse, que até está bem o que estamos falando, e o versículo de número 8, se vocês vão ver conferir, que ele diz, eu sou alfa, primeira letra no alfabeto negro, e o ômega, última letra do alfabeto negro, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, e que era, e que era, e que era, e vive, o Todo-Poderoso, a terra está a eternidade de Deus, e que Ele não foi criado, foi Ele quem criou todas as coisas, E queridos irmãos, passamos agora para o ponto de número 1º, que é os argumentos a favor da existência de Deus, como podemos argumentar sobre a realidade da existência de Deus? Os jovens que estão na universidade, é bastante necessário que vocês prestem atenção, Os irmãos, prestem muito bem atenção, nesses argumentos, porque estes argumentos, é uma parte filosófica, que tenta provar a existência de Deus, por meio do raciocínio, por meio da razão, porque quando você se dirige a um ateu, ele não quer saber o que é, ele é ateu, ateu querido, aí você vai dizer, olha não, um ateu, você sabe que um ateu é muito chato, e ele é muito bem contado pelos seus argumentos, e você vai citar a Bíblia perfeita, eu quero saber, ele não quer saber a Bíblia, e esses argumentos, são argumentos, portanto que é filosófico, e são argumentos que é o problema da razão, e o primeiro argumento, que prova a existência de Deus, é o argumento da crença universal na existência de Deus, a crença universal na existência de Deus, ela é intuitiva, primeiro deixar claro que é uma coisa intuitiva, é uma relação direta, ou seja, sem intermediário, uma relação direta com o objeto, que no caso do objeto, que é Deus, ou seja, a crença universal é intuitiva, o comentarista faz um propósito ao mesmo, dizendo que a crença universal, ela é intuitiva, ele está dizendo o seguinte, a crença universal, ela é uma percepção natural, ela é uma coisa inata, ela é uma coisa a prior, antes que qualquer experiência, ou seja, ele está dizendo, é uma coisa que você nasce com ela, a crença universal, e essa crença universal, queridos irmãos, abrange como uma série de pensamentos, mas o que a gente pode falar sobre a crença universal, é que todo o ser humano, querendo ele ver uma mulher, ele é religioso com a natureza, todo o ser humano, ele sente essa necessidade, realidade, de ser ligado a Deus, há tribos, por exemplo, há tribos que não tem roupa para vestir, ou seja, são muito perdidos, há outras que não sabem construir casas benedificadas, e outras com coisas mais politivas do que essa, entretanto, nenhuma tem o hábito, que não possua a crença de um ser superior, não tem, toda a tripla, ela tem uma crença de um ser superior, você pode ir na Amazônia, eles vão estar lá, adorando alguma coisa, a gente não está falando que essa adoração deles é certa, mas por que eles estão adorando? Porque eles querem preencher uma lacuna, eles querem preencher algo dentro deles, por mais primitivo que o seu culto pareça, e por mais estranho que o seu conceito de ligado seja, eles têm uma liberdade, e o que é isso? É algo que está dentro deles, é uma lacuna que está dentro deles, que reclama por um preenchimento, e se você for, é na África, é aqui no Brasil, seja onde for, as pessoas que elas têm essa crença em algo ser superior, aí você vai dizer, não, tem os arco-nósticos, mas vai saber se eles querem uma energia, eles querem uma energia, uma força no universo, que é uma boa coisa, ou seja, a crença universal, ela é um argumento forte, da existência de Deus, a religiosidade, que é uma questão universal, e incontestável, Augusto que lhe conta, declarou, ó Deus, tu nos fizeste, escuta essa afirmação de Augusto, ó Deus, tu nos fizeste para ti mesmo, e a nossa alma, não achará repouso, até que volte a ti. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha Deus, o Senhor que nos fez, colocou algo dentro de mim, que eu não vou achar repouso, enquanto eu não que encontrá-lo, o homem tem algo dentro dele, o homem tem algo dentro dele, clamando, que ele não vai sossegar, enquanto encontrar o Deus Todo-Poderoso, o Senhor do caminho, que isso, essa verdade é a fechada, no capítulo de número 17, o versículo de número 23, leis dados dos apóstolos, por favor, confia, quando Paulo está, apenas falando aos greios, no Areópano, e ele vê aquele altar, o Deus diz, observe bem, dentro do panteão grego, existia, inúmeras divindades, mas ele não estava exaltado, sabe por quê? aquelas divindades, elas não podiam preencher, o vacílio do Senhor do coração, aí o que é que fizeram? O que fizeram? Mandar ao Deus do Espírito, aí quando Paulo passa, até a pessoa, Paulo diz, não, já não há oportunidade, de eu declarar, que ele é esse Deus do Espírito, versículo cujo eles estão adorando, o versículo de número 24, o versículo de número 24, diz, Deus que fez o mundo, e tudo que ele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não há vida inteira, os feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, a graça é isso aqui, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração, e todas as coisas, e de um só, vez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos adantes ordenados, e os limites da sua habitação, vai encaixar no que a gente está falando, para que, buscassem, ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, aí para que não está longe, de cada um de nós, Paulo está dizendo, olha, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, colocou algo dentro de nós, que nós, mesmo que tateamos, vamos em busca de Ele, vamos em busca do Criador, a criatura, ela vai em busca do Criador, e isso é de fato universal, ou seja, a crença universal, é um argumento que fala, para quem quer provar, a existência de Deus, queridos irmãos, o segundo teatro primeiro, é a existência, isso é uma parte mais teológica, que a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá, a gente vai se preocupar, e essa parte, que a gente vai falar aqui, também, a existência de Deus, é revelada, nas Escrituras, agora, detalhe, é bom a gente, frisar, a Bíblia, ela não se preocupa, em tentar provar, a existência de Deus, você vai pegar, querido, e vendo, esse capítulo primeiro, até Apocalipse número 22, e não vai encontrar, a Bíblia querendo, fazer uma, uma síntese, ou, ou, ou algo, em, em excesso, alguma coisa, para, para provar, a existência de Deus, a Bíblia não faz, a Bíblia, em nenhum lugar da Bíblia, nós encontramos, uma, uma questão, que, tem que provar, a existência de Deus, é por isso, que eu comentarei, estudar a Sante, na Bíblia, é ponto pacífico, o fato da existência de Deus, o que a gente chama, de verdade primária, ou, em raio de matemática, que vem aqui, o axioma, uma verdade universal, a Bíblia, ela parte da ideia, que Deus, Deus é uma verdade primária, Deus é um axioma, uma verdade universal, que não precisa de provas, assim, em todo lugar, dois mais dois, é quatro, em todo lugar, todo mundo sabe, que é amor, então, a Bíblia, ela parte desse verso lógico, então, a Bíblia, não tenta provar, a existência de Deus, simplesmente, Gênesis, capítulo de número primeiro, que é assim, número primeiro, fala que Deus criou, os céus e a terra, ela parte do ponto, que Ele existe, e nós existimos, por conta dEle, e a nossa existência, depende dEle, e a Bíblia, a Bíblia, ela não tenta provar, a existência de Deus, porque, para as Sagradas Escrituras, isso é, fato resolvido, Ele simplesmente, existe, Ele é real, e a Bíblia, e a Bíblia, e a Bíblia, a crença da existência de Deus, é colomborada, por outros argumentos, mais como, agora, há argumentos cosmológicos, argumentos cosmológicos, argumentos ideológicos, argumentos ortológicos, argumentos moral, queremos passar por isso aqui, mas é necessário, há argumentos, porque seria, esse argumento cosmológico, já está dizendo, mudou, esse mundo, abrange, desde o mundo físico, a espiritual, ou a nível de universo, que é o que a gente, mais, está querendo falar, neste momento, este argumento, apresenta a evidência, que Deus resiste, e Ele é a primeira causa, mais uma vez, falando sobre isso, como o mundo, não se explica, por si mesmo, esse argumento, assume, mais para mim, que é a existência, do universo, é algo que vai se explicar, o mundo, não se explica, por só, e o argumento cosmológico, ele dá a ideia, basicamente, que o mundo, precisa ser explicado, e como explicar o mundo, a não ser por Deus, como compreender o universo, a não ser pelo Criador, é essa, mais ou menos, essa ideia, que o, o, quem vai, expor esse argumento cosmológico, é dizer, que o universo, ele é causado, por uma criação direta, de uma causa, eterna, e auto existente, porque, ele vai falar o seguinte, olha, não tem lógica, não tem lógica, não tem lógica, é compreender o universo, se não concordar, o universo, ele, ele é, tão cheio, de minúcias, o mundo, é tão cheio, de detalhes, que, não tem, condições, alguma, de compreendermos ele, se não for, a, a testão, que é a palavra de Deus, diz lá, no livro de Salmos, no capítulo de 1, de Salmos, de número 90, Salmos, Salmos, de número 90, e o versículo, de número 12, veja, que diz, antes, que os mortes, nascessem, ou que tu, formasses a terra, e o mundo, sim, de eternidade, a eternidade, tu és Deus, foi ele, o criador de todas as coisas, e para criar essa coisa, tinha que ser, algo, alguém, auto existente, ou seja, que ele existe, por ele mesmo, ele não depende de ninguém, para existir, ele, ele, ele é algo suficiente, e é exatamente o que Deus é, e ele é eterno, não tem, com Deus, tem fim, e queridos irmãos, para isso, também, como o comentário está falando, é, é a prova, para mim, que a evidência, de um criador, do otágio, inteligente, sabedoria, o resíduo do inteligente, não é, para fazer tudo, encaixar as coisas, tudo da mesma forma, vamos passar para o organismo, o organismo, que é, uma subcategoria, desse organismo, cosmológico, a própria palavra grega, pélos, fim, propósito, trata dos tins, do decífilo, do propósito racional, trata da ordem, e do planejamento, do universo, ou seja, a ordem, tudo como está, tão organizado, no mundo, e tudo como está, é, tão planejado, isso nos leva, a ver, que teve, uma mente, inteligente, um designer, inteligente, por trás, de toda, a criação, e como já falamos, um designer, eterno, e ao existir, responsável, por todo, esse, desígnio, e que, encaixa bem, esse argumento, é o que está escrito, eu vou ler na púlpia viva, lá no livro de Jó, do capítulo de Rima, número 38, e o versículo de número 4, encaixa bem, nesse argumento, é leológico, que fala do fim, do propósito, não é, da ordem, do planejamento, do universo, aí Deus fala para Jó, o seguinte, se você é sábio, diga-me onde você estava, quando eu lancei, os alicerces, de um povo, quem mediu, os limites, das suas intenções, quem usou, a linha de medir, e o fim de Bruno, diga-me, se você sabe, sobre o que se apoia, os alicerces do mundo, e quem colocou, a primeira pedra, dessa construção, quando as primeiras estrelas, cantavam, e os anjos, vibravam de alegria, quem foi, que estabeleceu, os limites, para o mar, quando as águas, surgiram do abismo, quem foi, que cobriu, o oceano, que cruzou, e se escuridão, onde você estava, Jó, quando eu tracei, os limites ao mar, e onde as outras, não podem passar, e disse, até aqui, você pode vir, mas daqui, para a frente, as suas ondas altas, e orgulhosas, não podem passar, não podem passar, tanto a organização, e ordem, nos revela, que é o Criador, auto existente, autossuficiente, eterno, por trás, desta criação, Aleluia, ele está dizendo, as rodas, eu coloquei ferroio, no mar, ou logo, existem várias cidades, que são abaixo, do nível do mar, inclusive, Recife, Aleluia, mas o mar, não avança, o mar não avança, é sim, ficar abaixo, do nível do mar, mas o mar, não avançou ainda, é porque Deus, ele colocou, ferrolho, ele colocou, limite, só avança, quando ele, pegar uma brechinha, só avança, quando ele, quer mandar, mas que o tsunami, daquela, mas que o tsunami, que aconteceu, no contêmico, para dar uma balançada, no boé, ele pega e puxa, um ferroio, no boé, Glória, o nosso Deus, Glória, 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 Argumento ontológico, Reservo, mais filosófico, Argumento ontológico, primeiro, a gente tem que, dizer que, esse argumento, tenta provar Deus, a partir da existência, do pensamento, é o argumento, dos filósofos, que tenta provar Deus, a partir daqui, do pensamento, racional, e o que é a ontologia? A ontologia, é o plano da filosofia, que trata da investigação, teórica, dos caracteres, fundamentais do ser, das características do ser, e esse ser, não é algo abstrato, é algo real, substância, essência, isso é a ontologia, e temos muitos, descoentes, que argumentaram, que eles tinham argumento, e o principal deles, é, Anselmo de Tantuária, Anselmo de Tantuária, em 1078, ele publicou, a sua obra, foi publicada, a obra, chamada, Prostlob, de 1078, e ele diz uma coisa, interessante, ele considera, o Senhor, como aquele, a respeito, de quem, não se consegue, nada maior, ele é a ideia, do ser mais perfeito, desculpe isso aqui, para a atenção, para você entender, ele é a ideia, do ser mais perfeito, pois, há na mente humana, esse pensamento, Anselmo de Tantuária, vai dizer, há na mente humana, um pensamento, uma ideia, de Deus, e essa ideia, é de um ser, que ele é perfeito, é de um ser, que ele é eterno, é mais ou menos, o que Descartes, falou no século número 17, vamos contar aqui, a vizinha, que falou no século 17, a ideia de Deus, Descartes também, tem um pecado, que é um filósofo, matematórico, no século 17, cristão, ele tem todo o que provar, e ele diz, olha, a ideia de Deus, a ideia que há, na mente humana, de Deus, que ele tinha, de Deus, como uma ideia, que era, que provinha do pensamento, essa ideia, ela é inata, ela é algo, inerente ao ser, ou seja, você nasce, com essa ideia, e corrobora, com o pensamento, de Anselmo de Tantuária, ele diz o seguinte, olha, e há essa ideia, do ser mais perfeito, e coisadamente, humana, esse pensamento, agora, ele faz uma pergunta, como poderia, a tal ideia, chegar ali, se não existisse, tal ser? Está entendendo o que é que eu digo? Aleluia, a gente pode voltar também, para a crença universal, não é? Da crença, inata no homem, aí ele vai dizer, olha, a ideia desse Deus, ela também é inata, inata no ser, e se todo mundo, tem uma ideia, de um ser superior, mas perfeito, a eterno, quem colocou essa ideia? quem colocou essa ideia? Na boca, se não foi o melhor do outro, foi ele que colocou a ideia, dentro da tua cabeça, e isso é fato, inato, é universal, todo mundo tem uma ideia, de um ser mais perfeito, eterno, glória, que eles que seguem, se não for o Senhor, todo poderoso, que ele disse a Moisés, lá no capítulo 3, no livro de Êxodo, eu sou o que sou, ou como diz a sécula agita, eu sou o ser, ou eu sou aquele que é, todo que provém, o verbo ser, o verbo estar, que dá origem ao tetragrama, ou como a gente, a vida e a fé, boa, boa, boa sua, a breviação, porque tem muita gente, que eu vou aproveitar para falar isso, tem um hino, que é um dos maiores, hino de teologia, que a gente abriu, e a gente continua cantando, porque se eu dou me a já, se eu dou me a já, se eu dou me a já, aí simplesmente, é uma abreviatura de Abel, é Iá, não está dizendo, que ele é já, não tem, que ele é já, para fazer isso, mas ele é, Iáfé, o ser, que é alto, e os ester, que está acima de tudo, e acima de tudo, ele é este ser, que temos a ideia, no nosso pensamento, o argumento ontológico, é o argumento, que tenta provar Deus, a partir daqui, você pode conversar, isso com qualquer filósofo, no campo da filosofia, ele não vai dizer, não, tudo está errado, aqui, pensamento, sem a limbo, razão, ele tem uma ideia, de Deus, então, esse é o argumento, e outro, é o argumento, moral, para a gente passar, isso aqui, essa questão, tão fechada, que pode, não, a cada vez de nós, e os irmãos, mais lábidos, e mais fintológicos, o argumento moral, ou conhecido também, como o argumento, antropológico, que é, a questão, a realidade, a questão, do bem e do mal, do conceito, de bem e mal, quem colocou, esse conceito, de bem e mal, na gente, ou seja, todo homem, quando ele nasce, é algo inato, também, tudo, quando a gente, está falando de argumento, vai ser algo inato, algo inato, os irmãos já aprenderam, é algo que a gente, nasce com ele, já nasci, todo homem, nasce com o conceito, de bem e mal, nós fomos orientados, por esse conceito, por uma lei, chamada consciência, e até mesmo, aquelas pessoas, que eram, anterior, a lei, promulgada, que só foi promulgada, no monte Sinai, com Moisés, por exemplo, Caí, matou a velha, ele sabia, que estava errada, sim ou não, mas como se, não tinha leitinho, como ele sabia, que estava errada, consciência, lei da consciência, conceito, meio e de mal, todo homem, sabe o que é certo, e o que é errado, e isso, é uma questão, que é inato, jamais que você, ele é impossível, se você abrir, sua Bíblia, em Romanos, capítulo número 2, vai testar essa verdade, então, chegue a dar, Romanos, capítulo número 12, versículo número 14, se você abrir, sua Bíblia, veja, que ficou estrautado, porque, quando os gentios, que não tem lei, fazendo naturalmente, as coisas, que são da lei, não tem oito de lei, para de se ver, que são leis, eles são leis, para de se ver, os quais mostram, a obra da lei, que está no seu coração, testificando juntamente, a sua consciência, e os seus pensamentos, que é acusando, os que é o deprimente, a consciência acusa, agora veja o propósito, no dia em que Deus, alí julgar, os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, porque um dia, Deus me vai dar conta, ao legislador, e julgista, de nossas vidas, quem colocou, esse conceito, bem mal, na tua cabeça, jovem, você pode, isso aqui, isso é uma natureza, que você pode tratar, na maior naturalidade, você não vai, como necessitar a Bíblia, não há tempo, quem colocou, você pergunta, quem colocou, na tua mente, o conceito, bem mal, o que é o pai, o Deus querido, foi o legislador, por essa receita, que eu vou, no capítulo, glória, Jesus, chegamos vivos, não é, passamos, pela, 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 da teologia, que chegamos vivo, agora, 1.2, fala, Deus se dá, a conhecer, ao seu humano, detalhe, o seu humano, jamais, poderá, esquadrinhá-lo, compreender, o seu exercício, e glória, jamais, jamais, nós, conheceremos, Deus, numa totalidade, eu creio, assim, nem, isso é, sabe, por quê? No dia, que eu conhecer, totalmente, eu vejo, ser Deus, mesmo, quando, eu chego lá, vai ter, dois, para eu, a, não é, eternidade, não é, difícil, conheçamos, e aproximamos, e conhecemos, o Senhor, não é, estático, é, progressivo, é, progressivo, até lá no céu, ah, vamos conhecer, cada dia, palatinamente, cada dia, mais de Deus, mais de Deus, nunca, uma totalidade, nunca, uma totalidade, porque, se eu conhecer, eu, uma totalidade, de Jesus, no entanto, Deus verdadeiro, mostrou-se, a si mesmo, através da arrecadação natural, através da natureza, por meio da sua criação, e de suas intérperas, no sonho, na história, aí, tem dois versículos, Daniel, 12, 1, está, na sede, na sede, na sede, Romanos 1, 19, 20, que fala da criação, e a plantar, a criação, a nossa, a nossa, a nossa, a nossa, a nossa, natural, o Senhor, também, se revela, pela manifestação progressiva, das verdades divinas, que, dentro da sua gênesis, no novo testamento, culminam, e se completam, no antigo, no novo testamento, Hebreus 1, o versículo 1, o versículo 3, e o 4, que Deus falou, aos mais ou menos, profetas, desde que a gente tem esse primeiro vídeo, ou seja, a revelação, isso que a gente vai tratar, agora, chegou no assunto, um Deus, comunitário, um Deus, que se comunica, Deus é o Zé, que se comunica, com o ser humano, a gente está bem falando disso, e eu acho interessante, o Deus, que Ele faz, questão de se comunicar, Ele faz questão, não é, olha, Deus é tão extraordinário, porque tem pessoas, que tem o poder, que é esse tipo, melhor, não é, quem é, é sobre ele, não é, pensa que é o Deus, não é, mas Deus não, Deus, Ele é o dono do universo, a minha mão, os céus e a terra, mas Ele faz questão, de se comunicar, comigo, e com você, aí, eu estava meditando, ontem à noite, em casa, já não estava, quase madrugada, é uma questão interessante, sabe por que Deus, Ele faz questão, de se comunicar, é porque, um bom pai, Ele se comunica, com os céus, um bom pai, que faz questão, de se comunicar, meu filho, como é que você está, vai ver que você, venha, está fazendo, como é que vai, a tua vida, como é que vai, a sua, como é que vai, o teu relacionamento, e ser um bom pai, porque sabe por que, porque a comunicação, é algo vital, no relacionamento, e como Deus, gosta de ter, um relacionamento, íntimo, com o nosso, Ele não quer, com a comunicação, é por isso, que Ele faz questão, de se comunicar, aleluia, 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 por que Deus, é esse mundo, porque Ele é o Deus vivo, Ele não é como, os ídolos mundanos, que morreram, Buda, Buda morreu, o pessoal está, adorando, um pouco, um pouco, um pouco, Ele é o Deus vivo, e você vivo, Ele é o Deus que fala, Ele falou, irmão, agora não sai da tua terra, ele falou, com o exército, olha, mas eu vou te usar, para criar o meu corpo, o exército, Ele falou, com Samuel, 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 Ele é vivo, e você é vivo, Ele fala, ele é o Deus vivo, é este Deus, que a nossa alma, venceu, é por isso, que o salmista, me sabe, caramba, depois ele disse, a minha alma, venceu, é o Deus, é o Deus, é o Deus, que a alma, venceu, 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 quando eu me apresentarei, a sua paz, oh, Deus, que o nome, é porque deseja, se revelar, a vida espiritual, não é estática, mas do meio, ela está sempre, em movimento, velho, a segunda vez, a gente já se encontrou, começamos, se aproximamos, conhecer o Senhor, uma parte do que Ele vai falar, conhecemos, crescemos na graça, e no conhecimento, do nosso Deus, enfim, Ele se comunica, porque deseja se revelar, 2.3, Deus se comunica, porque quer ter comunhão, com o Senhor, não é isso, aí é jovem, Ele se comunica, porque ter comunhão, quer comunhão, com a comunhão, relacionamento, um dia, Ele quer ver, o orçágio, não, imitado, ou a comunhão, comunicar, e uma pessoa, só pode ter comunhão, com a outra, por meio da comunicação, do diálogo, a expressão, comunicar, significa, transmitir informação, dar conhecimento, e fazer saber, Deus deseja, se comunicar, com o Senhor humano, para que ambos, possam lhes fundar, de uma perena, e comunhão, veja Mateus, olha que coisa, está mudando, Mateus capítulo, no dia número 6, e o versículo, no dia número 6, que é quem diz, olha, isso aqui é Deus, buscando comunhão, perdoço, vai refletindo, qual foi o dia, que é a questão, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora, meu pai, que vê o que está, oculto, e teu pai, que vê o que está, oculto, te recompensar, aleluia, entre no teu quarto, fechado, obrigado, vai dar a cabeceira, na tua cama, dele, porque ele quer, ele quer gozar, de um relacionamento, com você, que é uma ligação, com você, e para gostar, deste relacionamento, precisamos mostrar, detalhe, que essa busca, é algo fundamental, para nos proteger, o meu Espírito, vivos, o Espírito, a Móis, capítulo 5, versículo 4, o Senhor disse, a casa de Israel, buscai, e vivei, no versículo de número 6, ele disse, buscai, o Senhor, e viva, sabe, sabe, o que nos mantém, sabe, o que mantém, essa igreja, a vibra, é a oração, certa vez, o mundo disse, a oração, é a respiração, é a alma, é o que nos mantém, é o que nos mantém, em relação, a vida, com o nosso Deus, como podemos conhecer a Deus, através de Cristo, Ele é a revelação plena, na pessoa de Deus, no capítulo 1, versículo 18, em breus capítulo 1, versículo 1, isso aqui a gente vai tratar, na missão, que Deus se faz conhecer, através, do seu Filho, mas Ele, como dizem, Deus me fez, Ele é a imagem, do Senhor, Ele é a plena revelação, de nosso Deus, vamos avançar, através da linha, é claro, a revelação especial, de Deus, Deus tem promovido, em meio de escumbo, do caro coelho, revelando-se, de diversas maneiras, através da natureza, Salmo 19, 19, 19, João 1, 19, 20, oralmente, falando mesmo, através de sua fé, dizer Deus 1, capítulo 1, versículo 1, sua revelação, perfeita a Deus, é através de Jesus, e Jesus é a palavra, Ele é o glóbulo, assim Deus, é João, capítulo 1, versículo 1, versículo 1, no princípio, é a palavra, Ele é a palavra, a vida de Deus, a Bíblia é a revelação, escrita de Deus, a nossa humana, pois através dela, Deus se fez conhecido, pela Bíblia, Deus fala a linguagem humana, para que o homem, possa, incluir, ou seja, a Bíblia, ela é a revelação, humana, de Deus, vamos avançar, para a Bíblia, para a Bíblia, outra forma, de como podemos conhecer, a Deus, isso é a minha palavra, através da experiência pessoal, podemos conhecer Deus, através da experiência pessoal, e eu fico meditando, a seita de experiência, e muitas vezes, nós estamos vivendo, somente de experiência, dos outros, e olha o Deus, mas por Deus, ser um Deus, que gosta de se comunicar, que gosta de ter um relacionamento, íntimo, diferencial, com cada um de nós, temos a oportunidade, de termos uma experiência, particular, temos uma experiência, particular, com Deus, pois através, da experiência pessoal, se comunicamos, com Ele, conhecemos a Deus, através, de tal, experiência, e queridos irmãos, Deus, tem uma experiência, e ver se algum pessoal, é possível, ah, mas, eu só, escuto, pulando dizer, eu só escuto, pulando falar, que aconteceu isto, que aconteceu aquilo, esta noite, é a noite, da tua experiência, é a noite, eu só, É a noite da tua experiência com Deus te comunica, velho. Porque o Deus que te comunica, Ele está presente no meio de nós nesta noite. Desejado, atalhando para se comunicar. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Através de personagens bíblicas que tiveram experiência com Deus, Abraão, que você chorou de tarde. Sai da tua terra, no meio da tua parte, pela mão de Deus. Abraão, vai a vida. Muito, amém. A velha experiência também conhecemos a tua vida. Já como dizer, Samuel, que é o Espírito João, comércio, tá? Agora eu acho interessante, eu lembro dessas observações aqui, eu achei interessante Jacó. Jacó foi uma pessoa que eu te mostrei muito bem, que teve aquela coisa na sua vida, ele precisou sair e até a casa não faleceu. E eu acho interessante aqui, eu acho interessante aqui, no meio da jornada, esse rei está dormindo, e ele tem uma visão. Agora eu acho interessante aqui, Deus a todo momento, queria ser como a Ricardo Jacó, mas Jacó não estava nessa época. Deus estava presente ali naquele momento, mas Jacó não tinha percebido que Deus tinha algo especial para realizar naquele momento. Abra a sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, capítulo 28, Gênesis capítulo 2, capítulo 28, Gênesis capítulo 28, versículo 1, capítulo 16, capítulo 27. E após mesmo o Senhor dizer Olha, eu estou comigo E guardarei nesse ponto de vista Por onde quer que for E te farei tomar esta terra Porque não deixarei Até que ele haja feito Até que ele disse Acordado, hoje acorda o seu som Diz sim Na verdade, o Senhor está neste lugar E eu não o sábio E temeu e disse Quão terrível é este lugar Este não é outro lugar Senão a casa de Deus E esta é A porta dos céus Eu te digo uma coisa nesta noite Deus está aqui, mestre Querendo se comunicar A todo tempo com você E você ainda não percebeu E aqui é a porta dos céus Não te desce A comunicação alto Você ainda não percebeu Você está como Jacó Eu sempre esteve neste lugar E eu não o sábio Nesta noite Nesta noite Deus perdeu a experiência contigo Aí você vai dizer Se é melhor do que ele disse Deve que eu Mas sim Eu sou da igreja Mas eu ainda não tinha sentido isso Sabe por quê? Deus me trouxe aqui nesta noite Para falar a você Que ele é o Deus que se comunica E ele está através dessa comunicação Ele não quer ter algo especial O relacionamento Ele faz questão Eu acho interessante Que Deus vai atrás de Adão Mesmo que Adão Depois da queda A serpente que se pronta Acabei com a nação A humanidade Acabei com tudo Não tem como o Messias Ir e me derrotar Dona Não tem pouco Acabou Se Deus vai abandonar A humanidade Ele é gatinho Aleluia Gênesis capítulo De número 3 No versículo De número 9 Diz O Deus que se comunica Veja o que ele faz E chamou o Senhor Deus Adão E disse Onde estás? Adão Onde estás? Em outra Em outra Em outra Em outra Em outra perspectiva Deus está falando Contigo Nesta noite Não no contexto Adântico de queda Mas Deus está Falando com você Que ainda não percebeu Que ele quer Ter uma comunicação Relacionamento Intimum Que você está dizendo Onde estás? Cadê você? Eu estou aqui Procuro Será que ele não Sabia onde Adão estava? Ele é Deus onisciente Mas sem falar Eu estou aqui Mas ele Faz questão E pergunta Onde Estás? Glória Em outra Em outra Adão Não quer falar Com você Adão Não quer Ter uma conversa Com você Ah mas Até agora Desde o meu relacionamento Com Deus Eu estou naquela fase Do rio De Ezequiel 47 Dessa consenso Deus te trouxe aqui Nesta noite Para te levar Águas Que darão Teus Deus te trouxe aqui Nesta noite Para te levar Bananciais Que você Passará Na ano Deus te trouxe aqui Nesta noite Para um aperfeiçoamento Na tua vida Deus te trouxe aqui Nesta noite Porque ele quer tratar Contigo De maneira Única E especial Nesta noite Os olhos De Deus Estão sobre a tua vida Nesta noite Ah os olhos De Deus Como chama de fogo Estão Estão A tua vida Nesta noite Onde é que está Você Onde é que está Você Você não está vendo Que há muito tempo Eu tenho falado contigo Você não está Percebendo Que há muito tempo Eu tenho batido A porta Do teu quarto Pelas Paduares Eu tenho batido Eu tenho batido A Jeremias Ele queria se comunicar Com a Jeremias Já se comunicava Ele já se comunicava Mas a Jeremias Ele tem algo mais Jeremias Crime A Jeremias Clama A Nú E responde Agora a Jeremias Eu vou te aluscar Coisas Que eles Fim E não são Aleluia Eu sei que você Plana Eu sei que você Plante Mas torna Mais um pouquinho Que o que eu tenho Para me revelar Não foi revelado A vontade Está acima Da ordem Da ordem Está acima De qualquer expectativa Aleluia O que eu tenho Para me revelar É algo especial Deus nesta noite Está tratando É especial Com alguém Deus nesta noite Está tratando É especial Com vidas Que levaram A vida Sua vida Cristã Era estática Não tinha Progresso Sua vida Cristã Estava Parada Mas Deus Me trouxe aqui Da estrada Para dizer Eu não quero você Assim Eu te trouxe aqui Nesta noite Porque eu tenho Algo especial Na tua vida Não é só Que é o culto De domingo Aleluia Fazer aquela coisa Superficial Aquela adoração Mas por acaso Deus tem algo Especial Com você O Deus O Deus O mundo Tem algo Especial Com você E é algo Entre você E Deus Somente Deus tem algo Específico Da tua vida Você até hoje Se contentou De viver As experiências Dos outros Mas desta noite Deus me foi Todo o caminho A partir de hoje É minha experiência Só que o Senhor Ouve as a minha voz Com mais frequência A verdade A partir de hoje Nada Passou Eu te usarei Com mais frequência A partir de hoje Amás Conegás Comerada Estou me dando A tua vida Especial A pastora É da camaraça A partir de hoje Farei Algo diferente Na tua vida Eu te amarei 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 Deus não está satisfeito Com a tua vida Espírito Amparada Cego de Deus Cego do Senhor Tira hoje Tira hoje Essa pesa do coração Tira hoje Esse sentimento Sétimo Dentro de você Sentimentos Sentimentos De distrença Quem chegou aqui Sendo sétimo Quem chegou aqui Aleluia Com esse sentimento Quem não acredita Nos mistérios De Deus Sabe Sinta a mão de Deus Sobre a tua vida Sinta o toque de Deus Sobre a tua vida Glória a tua vida Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Demartado esse ponto Com você Aproveite 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 Quando você Pegar de casa Quando você Ora A sua cabeça A partir de hoje, a partir de hoje... 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 A partir de hoje...